A CIDADE NO BRASIL Tocou e cantou a noite toda, como costumava fazer na pequena capela de Castel de L'Ovo. Entoava com o instrumento a melodia de um motete, como o Salve Regina ou o Alma Redemptoris, e produzia depois cánones com a voz e diminuições com o instrumento. No palácio ressoaram até de madrugada os seus contrapontos, e todos os músicos presentes ficaram acordados para escutar a maravilha da sua arte. Camila Espósito, pelo contrário, dormiu, e foi ela que o quis livre na manhã seguinte. No sono, embalada pela sua música, tinha-lhe aparecido o rosto de uma mulher que apertava na mão metade de uma medalha napolitana. A outra metade estava com ela, atada ao pulso direito, desde que a mãe a abandonara, envolta num trapo na roda da anunciação. Encontrar aquela meia medalha era um sonho com o qual vivia todos os dias. A música, durante a noite, dera-lhe uma esperança. Aquele era para ela um sinal do destino. Deram ao Magister roupa limpa e não foram precisas palavras. Inclinaram-se diante dele e da sua música e mandaram-no levar para o Palácio Real, na certeza de que regressaria um dia para os prender. De facto, regressou, mas com uma oferta e um pedido. Em oferta, trazia o musiches liber primus e o pedido era o de se juntarem todos na Capela Real para cantar e tocar nas vésperas solenes da cartucha de São Martinho, na presença do vice-rei de Espanha. A celebração realizou-se a 11 de novembro de 1567 e começou quando um dos cartuchos bateu com força, fazendo-o ressoar, numa pétala da flor de pedra negra da Capela de São João Batista. Sobre aquele som, Camila Espósito entoou o Dixit Dominus. Todos começaram a cantar. Ródio, Danola, Valente, Dentice e o Magister Diego Ortiz cantavam e tocavam à volta da grande estante de madeira de São Martinho. Pela primeira vez, Nápulos e Espanha juntavam as suas vozes num único canto. Esse era o maior milagre de Camila Espósito. Mas outro, mais íntimo e profundo, estava prestes a acontecer. A palavra Mater do Benedicta Est Celorum, a jovem napolitana ouviu a metade da medalha que trazia atada ao pulso regular no chão. Ricocheteou duas vezes para ir parar aos pés de uma freira, ajoelhada em oração atrás do altar, e ficou em equilíbrio no pavimento por entre as malhas da grade de mármore que se abria sobre a câmara de ressonância do couro. Camila parou de cantar e correu a apanhá-la. No mesmo instante, a mão cândida e quente da freira suspendeu a oração e debruçou-se para o chão. As duas mãos tocaram-se. A jovem levantou os olhos e viu espelhar-se no seu rosto o da mulher que lhe aparecer em sonho. Como na noite já longínqua, a música de Diego Ortiz ressoava no ar à sua volta. Nunca ninguém ficou a saber porque é que naquela noite Camila é supósito a parar de cantar de repente. Nem o Magister, que no fim das vésperas escutava enfeitiçado a harmonia perfeita com a qual se fechava o seu salve regina a cinco vozes. No alto do céu, Vênus estava a pôr-se, entregando-a à lua à abóbada estrelada. Orião e Sírio dali a pouco seriam donos da noite, precedendo o surgir luminoso de Marte. Mas aquele que se ia apagando devagar diante dele Pois bem, aquele era o som das esferas. o som das esferas ou o som das esferas. O como das esferas... O como das esferas que se ia apagando, o sino das esferas. ¿Existe um aoam dóstico Buds 304 se tinha 이후 schedule de vote? Ouviram Ad Vesperas De Marco Mencoboni Apresentadas por Iluchevan Lestele Records Numa leitura de Luís Miguel Sintra Para mais informações Consultar o site iluchevanlestele.com Ou ainda advesperas.com